Salve galera, beleza? Alex, Tex na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora pegar aqui um trechinho de rodovia com a motoca, só o cano meu parceiro. E aí pessoal, como estão vocês? Agradecer aí todo mundo que acompanha nosso canal, muito obrigado a vocês aí que apareceram na live. Tô bem parado no canal, tá ligado? Mas sempre que possível a gente faz um videozão, bora aqui na rodovia, só o cano, deixa a motoca bem errar. É meu parceiro, aqui não tem controle de tração, não tem ABS, não tem ajuda nenhuma meu filho. Quem faz a pilotagem é você, tá ligado? Já deixa aquele likezão aí pra gente, cara. Agradeço a todo mundo que sempre acompanha os vídeos aqui no canal. Espero que o áudio esteja pegando, porque tem o barulho de vento que entra nesse capacete aqui. É uma coisa que me incomoda um pouco, tá ligado? Só de boa, galera. Pessoal, atualmente eu tô acompanhando mais o pessoal que vem aqui nos comentários e comenta. São os canais que eu tô mais acompanhando, tá ligado? Não é por má vontade nem nada, cara. Eu sou inscrito em muitos canais aqui no YouTube. Graças a Deus, pai, receba! Ó, essa bota aqui é uma delícia da rodovia, meu parceiro. Muito gostosinha. Vai reduzir uma aqui, ó. Ó. Segura, papai. Segura, papai. Cara! Passei do ponto, meu parceiro. Vou ter que fazer um retorno aqui no trevo. Tava rápido pra caralho, meu. Perdi a noção ali. Aqui, cara, não tem ABS, não tem nada, tá ligado? Você não pode trancar a mão. Eu uso muito freio traseiro também, não pode trancar, tá ligado? Você tranca aqui, ó. E tranca no pé, meu filho. É chão. Passei do ponto. Passei do ponto. Ai, ai, Suzuki, apelão. É a minha mobiletinha, cara. Respeita, que tem mais de 20 anos, hein? Graças a Deus, pai. Espero que esse vídeo fique legal, cara. Eu passei do ponto ali, não dava pra entrar ali no meu trabalho, mano. Fazer uma tragédia ali à toa. Olha a redução, ó. Aí, jambra. Que divertido, cara. Gostei do barulho solcando na rodovia, viu? Rapaz, eu dei uma reduzidona aqui pra tentar entrar aqui na entrada correta. Mesmo reduzindo e freando, não deu não. Até pipocou, mano. Que gaizeira. Valeu, galera. Deixa o like aí. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Logo tem mais vídeo aí pra nós, beleza? Valeu, fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí